O vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, confirmou a extensão do prazo da garantia da lei e da ordem nos estados de Mato Grosso, Amazonas, Pará e Rondônia. Na região, as Forças Armadas e órgãos de fiscalização combatem o desmatamento ilegal. A GLO vai ser estendida. Nós temos condições de estender por mais de 45 dias, que é o período crítico que nós vamos enfrentar agora na questão de queimadas, principalmente ali na Amazônia. Nós entramos no mês de agosto com uma redução de 35% do desmatamento, ou seja, mostrando que as ações adquiriram uma dinâmica própria e, consequentemente, a gente começa a ter resultado.